As ideias também deve ficar entre os reservas. Quem agradou o treinador e deve começar jogando é o volante Hugo Moura. O jogo na Arena da Baixada está marcado para as 9h30 da noite pelo horário de Brasília com transmissão da Band News FM a partir das 9h. Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversar com o Eduardo Barão e de atualizar a situação na fronteira entre Rússia e Ucrânia e as tensões no leste europeu. Barão, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Olá, Gabi. Boa tarde para você, para o Coutinho, todo mundo aí no Brasil. Olha, hoje um novo ataque cibernético atingiu sistemas oficiais do governo e também de bancos ucranianos. Segundo o Kiev, se trata de uma ação coordenada por hackers russos que estariam agindo a mando do presidente Vladimir Putin. A gente está acompanhando de perto a situação na Ucrânia, onde o presidente Vladimir Zelensky pediu para que os cidadãos do seu país saiam da Rússia e o parlamento deve aprovar o decreto de estado de emergência. Em pronunciamento à nação, o Zelensky acusou militares russos de se esconderem por trás de uniformes separatistas nas regiões invadidas de Donetsk e Lugansk. Reservistas também estão sendo convocados para defender a Ucrânia. Aqui em Nova Iorque, na Assembleia Geral da ONU, o chanceler ucraniano pediu ações rápidas e decisivas contra a Rússia, dizendo que se trata de um problema não só do seu país, mas de todo o mundo. Por enquanto, as reações aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido, de nações europeias, estão limitadas a sanções na área financeira. Mas esses países dizem que vão elevar as reações à medida em que as tropas russas sigam avançando na Ucrânia. Mais cedo, num pronunciamento à nação, o presidente russo Vladimir Putin disse que está aberto ao diálogo, mas que seus interesses são inegociáveis. Eu acho que a gente não vai parar tão cedo de falar dessa história. Então a gente vai acompanhando, vai atualizando. Barão, qualquer hora, microfones abertos aqui para você. Bom trabalho.